Pela cretina, aquela idiota. Eu não vou ter sossego enquanto eu não acabar com essa garota. Filha, fala assim, pelo amor. Você me deixa assustada, eu não consigo entender esse seu ódio pela Madalena. Gente, me desafiar daquele jeito, mãe. Na minha festa, ela vai me pagar. E aquele velho também vai me pagar. Mas como ele ofereceu uma festa lindíssima de noivado pra você? Como é que você pode, Bruna? Você não vê nada, né, mãe? Você não enxerga nada. Você acha que aquela garota apareceu com aquele vestido branco deslumbrante por mero acaso? Você acha? Não, eu na hora estranhei também. Mãe, é uma armação dos dois pra me derrubar, mamãe. Acorda, mamãe. Você vê algum sentido uma simples empregada da casa parecer vestida daquele jeito na minha festa? Pelo amor de Deus. E o pior é que a sonça da Madalena conseguiu o que ela queria. Porque o Álvaro não quis passar a noite aqui comigo. Ele ficou diferente depois que ele dançou com ela, sabia? Eu vi e eu senti. Ele ficou tentando disfarçar, mas eu percebi. Eu vi, eles estavam se olhando. Na minha cara, na minha frente. Ai, acho que eu vou matar essa garota. Bruna, Bruna, pelo amor de Deus, você está enlouquecida de ciúme. Você está vendo coisa que não existe, Bruna. Pra mim, o Xixos é quem está apaixonado pela Madalena. Pelo jeito que ele desceu a escada com ela. Olha, o Ives até comentou, filha. Ah, mamãe, olha só. Olha só, eu não sou cega, eu não sou idiota. Eu sei muito bem do que eu estou falando, tá? Desde o começo eu desconfiei das intenções dessa Madalena. Eu te falei isso milhares de vezes. Ela faz aquela cara de boazinha, entendeu? Fica se derretendo com as crianças, com o seu pep e vai levando todo mundo no bico. Só que agora, ela teve a petulância de tentar seduzir o meu noivo na minha festa de noivado, na frente dos meus convidados. Não, assim já foi demais. Ela vai me pagar. Isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim mesmo. Olha, filha, ouve, ouve sua mãe, filha. Olha, você está cansada, você está nervosa. Deita, descansa. Amanhã, você já vai olhar as coisas com outros olhos, querida. Amanhã, mamãe, eu vou começar a agir. Antes que essa garota ganhe terreno, entendeu? Antes que eu perca o Álvaro, de uma vez por todas. Ai, 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 ai. Estou morto, estou morto. Ai. Oi, não vai dormir, filha? É tarde, é? Não, não, pai. Eu vou ficar mais um pouco aqui na sala. Vai dormir você, vai. Não sei se eu vou conseguir dormir se o barulho dos pés tinha quebrado do jeito que eu tô. Não sei se eu vou conseguir dormir. Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol A noite toda eu queria falar com você. Eu não posso mais esperar. Alvaro. Para, por favor. Eu sei que você quer. Eu sei que você também quer, Madalena. Por favor. Eu sinto isso. A noite toda eu queria te ver. Não me pede pra esperar mais. Eu aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos Sonhos, sonhos, sonhos O meu grande amor E o que o vento me levar Não vou deixar E o vento me levar A noite toda eu vou deixar E o vento me levar